Boa noite, galera do Profissão Adestrador. Então, eu queria compartilhar uma experiência rápida com vocês aqui hoje. Ela começa com o antes de eu comprar o Profissão Adestrador, né? Assistindo as aulas introdutórias ali, e eu já comecei a aplicar o que eu li. Acho que eu anotei umas duas, três páginas só daquele começo ali, aquelas aulas introdutórias. E já comecei a aplicar, porque eu já tinha trabalhado com, já tinha feito alguns adestramentos só um tempo atrás, já sou cliente do Manual do Tocão Ideal há algum tempo já. Só que eu nunca tinha aparecido assim, sabe? E comecei a aplicar o método, captando meus clientes pro abono, desenvolver ali a minha habilidade. E aí, assim que eu comecei o Profissão Adestrador, já comecei a aplicar aquela parte da produção de conteúdo no Instagram e tal. Mesmo sendo meio falho, meio escorregando, às vezes dando uma gaguejada, produzindo conteúdo que não era tão bom. Às vezes com algum errinho conceitual, aí depois tendo que excluir a publicação, né? Por erros, mas enfim, eu tô aí na batalha. E hoje, aconteceu que eu fui fazer o meu primeiro adestramento, assim, que não era o adestramento da minha cliente pro abono, né? Era um adestramento de uma cliente real e eu tava muito nervoso. Eu cheguei lá e eu tava muito nervoso e o cachorro, ele simplesmente tem todos os problemas comportamentais que vocês podem imaginar. A questão do hiperapego, a questão dos latidos excessivos, pulos excessivos, enfim, puxa na guia, tudo que vocês podem imaginar. E ela me chamou lá pra eu resolver a questão do puxar na guia, né? Mas aí eu comecei a conversar, comecei a conversar com ela, a gente começou a entrar ali na questão dos reforços. Eu comecei a falar pra ela, pois é, vocês têm que cuidar sobre a questão de reforçar quando ele latir. Enfim, eu acabei dando uma aula pra ela com tudo que eu venho aprendendo com o Rafa nesse tempo. E aí foi tão boa a aula que eu nem precisei falar pra minha cliente, vamos marcar o nosso próximo encontro. Ela olhou pra mim e falou assim, e aí, vamos deixar marcado o nosso próximo encontro já? Quando é que fica bom pra ti, sabe? E isso foi muito gratificante, isso é uma prova que o trabalho que o Rafa vem fazendo aí é excelente. E que se a gente aplicar, com certeza a gente vai ter ótimos resultados. Agora que eu conheci o cachorro em si e vi os problemas comportamentais que ele apresenta, agora é voltar e estudar ali o manual do Cão Ideal pra conseguir aplicar e resolver o problema do meu cliente aí pra conseguir ter esse primeiro caso de sucesso, né? Muito obrigado aí, galera. Boa noite.